Olá, está começando mais um Câmara Entrevista. Nesta semana, iremos falar sobre o desligamento do sinal analógico em Santa Maria e região. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo a gerente regional do Seja Digital, Márcia Cavalcante. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, é um prazer estar conversando com vocês. Obrigada pela oportunidade. O prazer é nosso de estar explicando, esclarecendo para a população sobre o sinal digital. Então, para começar, quando é que vai ser desligado o sinal digital aqui em Santa Maria e na região? E quais as cidades serão contempladas com esse desligamento? Então, o sinal analógico de TV vai ser desligado no dia 5 de dezembro. É uma data histórica, porque a partir da meia-noite 1, as pessoas que não tiverem feito a sua conversão irão ficar sem assistir a sua programação preferida. Então, a gente alerta a população a não deixar para a última hora. Hoje, a gente tem os dois sinais funcionando ao mesmo tempo aqui na cidade de Santa Maria. Aquelas televisões mais modernas, elas já captam o sinal digital. Quem está nos assistindo por TV a cabo ou por parabólica também já capta o sinal digital. Agora, quem está nos assistindo por TV de tubo ou uma televisão de tela fina plasma, aquelas mais antigas, está assistindo o canal, o sinal analógico. Então, por isso que hoje as pessoas às vezes se confundem um pouquinho. Será que eu já sou digital? Será que eu sou analógica? E como é que a pessoa identifica? Se ela já está no sinal digital ou se ela é analógica ainda? Uma dica importante é verificar se ao trocar de canal, o seu canal aparece com ponto. 1.1, 2.1, 3.1. O canal com ponto é um canal digital. Aquelas televisões mais modernas também às vezes vêm ali com o HD ao lado, na parte da frente do televisor. O manual de instruções também do televisor nos ajuda a identificar. E em geral, televisões que foram fabricadas de 2010 para cá, elas já vêm com conversor embutido. Já se a gente quer verificar se é analógico, é possível identificar se tem um azinho aparecendo, uma letra A aparecendo no canto superior direito. Isso é sinal de que o teu sinal, então, é analógico e aí precisa sim colocar um conversor externo que faça a tradução. Ao receber o sinal digital, ele faz a tradução para aquele televisor que é analógico possa então exibir a programação. Vale dizer que é dia 5 de dezembro a data, onde o sinal analógico será desligado, então, todos os televisores precisarão estar preparados. E quais são as diferenças entre o sinal analógico e o sinal digital? O que o telespectador consegue ver de diferença na imagem, no som? Então, a gente tem assim imediatamente uma melhoria de imagem e som. A gente costuma dizer que é uma televisão com qualidade de cinema. A gente deixa de ter uma televisão com chiado e com chuvisco, né? Para ter uma televisão com uma imagem perfeita, né? Isso, então, é um grande benefício que quando a gente coloca um conversor, a gente já percebe rapidinho a mudança. Mas a médio e longo prazo, a gente tem outros benefícios, né? A televisão digital, ela é uma televisão interativa, é possível ter menu de canais, jogos, menu de compras, programação, acompanhar a programação, quanto tempo falta para terminar aquele programa que eu estou assistindo, assistir mais de um canal ao mesmo tempo, né? Então, todos esses benefícios a médio prazo nós teremos. É possível também assistir televisão não só mais no aparelho de TV, mas é possível assistir no celular, no tablet, no computador, então nos dá mais mobilidade, né? Para assistir televisão em outros espaços. E também é uma televisão inclusiva, porque nós teremos, então, audiodescrição e libras em todos os canais, né? Hoje, em geral, a gente passa a ter libras e audiodescrição mais nos canais educativos ou nas televisões públicas, né? Mas a ideia, né, e a legislação regula que na TV digital todos os canais, inclusive os canais comerciais, tenham também essa possibilidade para que a gente tenha uma televisão mais inclusiva, né? Márcia, e falando um pouquinho da parte técnica, o que é preciso para eu receber o sinal digital na minha casa? Então, é preciso, né, para receber o sinal digital na sua casa, que você tenha uma televisão preparada, né? Então, as televisões mais novas, fabricadas de 2010 para cá, elas já têm um conversor embutido. Então, a meia-noite 1 do dia 5 de dezembro, nada vai acontecer. Você vai seguir assistindo a sua programação normal. Agora, aquelas pessoas que têm televisão de tubo ou televisões de tela fina fabricadas antes de 2010, elas precisam colocar um conversor ao lado do seu televisor e uma antena UHF externa, né, para que possa, então, fazer essa tradução captando o sinal digital de TV, que será o único a ser exibido depois do dia 5 de dezembro, né? Volto a dizer, a gente tem hoje os dois sinais. Por isso que hoje uma televisão antiga funciona normalmente, porque ela está captando o sinal analógico de TV. Depois do dia 5, ela precisa de um conversor que faça, então, a adaptação e deixe ela recebendo o sinal digital, que será o único a ser exibido depois de 5 de dezembro. E a distribuição desses kits? Quem pode, os kits, para ter acesso à TV digital, quem pode solicitar esses kits? De que forma é feita essa solicitação? Então, nós temos, né, uma lista que foi a nós fornecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que aponta, né, um conjunto de pessoas que são beneficiários de programas sociais ou que foram beneficiários alguns anos atrás, né? Então, pessoas que recebem o Bolsa Família ou que tiveram uma relação com Minha Casa Minha Vida, com a Tarifa Social da Energia Elétrica, são mais de 20 programas, né, que reuniram em torno de 21 mil pessoas. dessas 21 mil pessoas, 15 mil e 100 já retiraram os seus kits conosco, já estão com os kits nas suas casas, provavelmente os kits já estejam todos instalados para que a gente possa, de fato, já captar o sinal digital, né, mas ainda restam em torno de 7 mil pessoas que precisam fazer a retirada desses kits conosco, né. Então, a gente alerta a população, é gratuito, não tem por que a gente esperar, muita gente tem dúvida, não sabe se tem direito a receber o kit, e por isso a gente alerta a população a não deixar para a última hora e entrar em contato com a sede digital. E qual é o prazo para a retirada desses kits? Então, o nosso trabalho, né, ele vem sendo desenvolvido já há três meses aqui na região e a gente segue a pleno vapor com muitas ações, mutirões, atividades culturais até o dia 5 de dezembro, né, que é o nosso prazo para que todas as pessoas façam a conversão. Depois dessa data, né, a gente ainda fica no município, assim, mas com bem menos ação, né, realmente, assim, com o trabalho bem mais enxugado, vamos dizer assim, né, porque a nossa intenção é que as pessoas não tenham a interrupção da transmissão. Por isso que a gente trabalha e coloca toda a energia, né, antes do desligamento, para que as pessoas não tenham que ficar sem assistir a sua programação, né. Porque é isso que acontece, gente. Depois do dia 5, né, de dezembro à meia-noite 1, quem não tiver feito a adaptação do seu televisor vai assistir só um chuvisco e um chiado na sua tela, né. Então, não vai ter mais a programação exibida, não vai ter mais áudio, não vai ter mais imagem, né. Precisa fazer a sua preparação antes da data do dia 5. Certo. Tu falou que vocês estão fazendo mutirões, visitando a comunidade, indo nas casas, explicando sobre esse desligamento do sinal analógico. Como é que tem acontecido essas ações? Conta um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Seja Digital. Então, elas são ações muito importantes, né, para nós. O papel da Seja Digital é comunicar à população, né, toda a cidade, mas, sobretudo, as comunidades onde a gente tem maiores situações de empobrecimento, né. Então, nas comunidades onde a gente tem o maior índice de distribuição de kits, a gente vem percorrendo, né, as casas em várias ações. Primeiro foram os mutirões de agendamento, passando de porta em porta, ou com pontos fixos para que as pessoas pudessem fazer os agendamentos conosco. Depois nós tivemos muitas ações culturais, né, que foram e que ainda seguem divertindo a população com artistas e também com orientações. E agora chegou a onda dos mutirões de instalação. Na verdade, os mutirões são, é um grande momento, né, onde as pessoas recebem nas suas casas a nossa equipe, é uma equipe preparada, identificada, né, com crachá, com boné, com camiseta, pessoas formadas, e que tem condição de deixar a casa da família 100% digital. Esse é o nosso objetivo, né, que a gente faça o ajuste, se a instalação não está bem feita, que a gente também possa, né, colocar antena e conversor para funcionar se ele ainda não for instalado. Então a gente pede para a população, né, que receba a nossa equipe, né, porque realmente é um grande momento e uma grande oportunidade da casa ficar perfeita, né, 100% digital, para o dia 5 de dezembro não ter problema algum. Sim. E quem não se enquadra, quem não é beneficiário dos programas sociais, não tem direito a receber o kit, tem uma estimativa de mais ou menos quanto a pessoa tem que investir, ela não tem uma TV nova, ela tem uma TV de tubo, ou uma TV já tela plana, mas que não está adaptada para o sinal digital, quanto que ela tem que investir, o que que ela tem que comprar? Então a gente tem, né, feito uma sensibilização no comércio local, né, a Seja Digital, ela não vende conversor e antena, mas nós sensibilizamos o varejo local e fizemos, né, algumas reuniões aqui com lojistas, com CDL, justamente para oportunizar também essa possibilidade de que o varejo aproveite também, né, essa chance comercial e comercialize os produtos de boa qualidade com um bom preço. Então, na próxima semana, a gente tem aí um novo feirão, né, onde os lojistas vendem a um preço bem em conta, a gente chega a ter, assim, conversores a partir de R$ 99,90, o kit completo, o conversor e antena, que é o que é necessário para a casa ficar adaptada, né, a gente tem valores de R$ 99,00 até R$ 300,00, né, dependendo do tipo, há conversores que fazem a gravação da programação, que tem cartão de memória, e os conversores mais simples, né, que também tem boa qualidade, mas que não fazem esses outros serviços, saem em torno de R$ 100,00. E quem quiser mais informações, né, ficou com dúvida, não sabe por onde eu começo, como é que eu faço para saber se eu tenho direito primeiro ao kit, e eu quero mais informações, como é que eu faço, quais são os canais de relacionamento que vocês têm com a comunidade? Então, né, primeiro, ficou na dúvida, não sabe se tem direito a receber o kit, a gente tem três canais, né, então, o nosso telefone, 147, que é um telefone gratuito, 24 horas por dia, né, às vezes pode estar um pouquinho congestionado, a gente orienta a ligar novamente, é um telefone que atende todo o Brasil, né, então pode acontecer de ter um ajustezinho ali, o nosso site também, né, seja digital.com.br barra kit, né, que também faz para aquelas pessoas que já são mais ligadas na internet, elas também conseguem fazer o agendamento, também é possível se dirigir a um CRAS, né, o Centro de Referência da Assistência Social, em todas as cidades onde a gente está trabalhando, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, que colocam à disposição as suas equipes para atenderem, né, a população. E uma quarta oportunidade seria se dirigir a uma das nossas ações, né, acompanhando aí a nossa divulgação, para ter aquele atendimento pessoalizado, né, olho no olho, esclarecendo as dúvidas e deixando, então, toda a população bem informada. Então, vocês têm uma expectativa, uma estimativa, na verdade, de quantos kits já foram distribuídos e quantos faltam distribuir, de acordo com as estimativas que vocês têm ali de pessoas que têm direito a esses kits? Aqui na cidade de Santa Maria, em torno de 15.100 kits já foram entregues, né, faltam ainda em torno de 7.000 e na região faltam em torno de 8.200, né, desse total de 8.200, 7.000 estão concentrados aqui em Santa Maria, né. Então, nas cidades do entorno, a gente teve uma grande procura, né, ainda restam alguns, mas a maior concentração ainda está aqui em Santa Maria, né, que era onde, de fato, a gente tinha o maior número para distribuir desde o começo, né. Nas últimas semanas, a gente percebe, assim, uma procura maior, né, aquela história de que o brasileiro, a brasileira deixa um pouquinho para a última hora, aqui está valendo, viu. Realmente, ainda tem alguns kits para entregar, né, e a gente percebe que tem uma procura. Ninguém quer ficar sem a sua programação preferida e a gente sabe que a televisão é muito importante na vida dos brasileiros, né. A televisão é informação, é formação, é entretenimento, né. Então, conforme as pessoas vão percebendo que realmente é um processo sério, né, que vai acontecer realmente, a gente percebe esse aumento de procura, né. Importante destacar que as 7.000 pessoas que estão faltando aqui em Santa Maria, é isso? Isso. Estão perdendo de assistir o sinal digital de forma gratuita, né, porque esses kits não têm custo nenhum para a comunidade. Exatamente, né. O kit é distribuído de forma gratuita e quem já instala, né, hoje, por exemplo, o seu conversor e a sua antena já consegue captar o sinal digital, porque ele já está no ar, né. Então, isso também é importante. A gente não precisa esperar para fazer a instalação, né, até o dia 5 de dezembro. Retirou o kit, já pode fazer a instalação porque já vai curtindo a TV, já pode, né, fazer algum ajuste se precisa. Às vezes, a pessoa está numa área de sombra, né, alguma área da cidade que o sinal não pega tão bem. Então, pode fazer uma adaptação, colocar uma antena um pouquinho mais alta, né. Então, por isso que a gente alerta a população também a não deixar para a última hora, né, e já ir se adaptando. Assim como as emissoras estão fazendo, né, o seu preparo, né, na sua área de engenharia, expandindo o seu sinal, fazendo toda a sua adaptação, né, as famílias também fazem a sua preparação. É um trabalho coletivo, assim, né, eu costumo dizer que de muitos corações, de muitas mãos, muitas pessoas envolvidas, né. Nós estamos conduzindo o desligamento aqui na região central do estado e também na região sul. E no total serão atendidas mais de um milhão de pessoas com essa operação, né. Então, realmente, assim, é um processo conduzido com muita seriedade, com a parceria de muitas pessoas, né. Tanto as emissoras de TV, rádio, jornal, quanto as secretarias, através das prefeituras, né, quanto a própria população. Nós temos muitos líderes comunitários também nos ajudando, né, fazendo, nos acolhendo nas comunidades, porque o nosso trabalho se dá muito nas comunidades, né. E a gente percebe, assim, caminham junto conosco, estão nas nossas atividades culturais, né, garantindo que a população realmente tenha, assim, certeza e clareza, e a informação, né, bem dirigida a população, para que estejam todos bem informados. Certo. Márcia, então nós faremos um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre o desligamento do sinal analógico da TV, de TV, em Santa Maria e na região. Até mais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Música Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas agora o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região, identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Voltamos com o Câmara Entrevista, que hoje está falando sobre o desligamento do sinal analógico em Santa Maria e região. Para isso, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Márcia Cavalcante, que é gerente regional da Seja Digital. Então, Márcia, no dia 5 de dezembro vai ser desligado o sinal analógico em Santa Maria e região. E quais cidades da região compreendem esse desligamento? Bom, a gente tem aqui, então, além da cidade de Santa Maria, a cidade de Lermando de Aguiar, Formigueiro, Itaara, Quevedos, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, São Cepé e Silveira Martins. Todas essas cidades compreendem, então, a região do desligamento definida pela Anatel. A Anatel que faz a regulação, então, desse processo, define a data e a região. E aqui a gente tem em torno de 31 mil kits para serem distribuídos. Já estamos aí com uma boa parte entregue, mas ainda restam, na região, 8 mil e 200 kits a serem entregues. Tu poderia falar um pouquinho sobre o modelo da TV digital no Brasil e como chegamos até o projeto Seja Digital, que é uma entidade sem fins lucrativos, que está fazendo toda essa transição no Brasil do analógico para o digital? Exatamente. Então, a Seja Digital, ela é a instituição definida como a responsável em conduzir o processo do desligamento do sinal analógico para o sinal digital. Essa migração, como a gente costuma chamar. O Brasil inicia a discussão sobre o modelo de TV digital ali pelo início dos anos 2000. Então, depois, se define qual seria o modelo tecnicamente mais adequado. Hoje, a gente escolhe, então, o modelo híbrido, parte japonês e parte americano, como o modelo mais adequado aqui ao nosso país. Então, se começa a construir como esse processo se daria. Então, em 2014, a Seja Digital foi criada por uma determinação da Anatel, tendo como prazo final para realizar toda a migração no país o ano de 2023. Então, a ideia é que até a data de 2023 a gente tenha o território brasileiro 100% digital. Até agora, a Seja Digital já conduziu o processo em aproximadamente 600 municípios do país. Já entregamos mais de 12 milhões de kits gratuitos à população de baixa renda. E estamos aí com um trabalho muito intenso, agora chegando, então, a vez da região central do nosso estado. Estamos muito felizes com a adesão aqui na região e com uma expectativa muito grande de deixar a região 100% digital realmente. Sobre ser 100% digital, tem uma casa que tem dois, três televisores. Um já está adaptado, já é digital, o outro é de tubo. Como é que funciona? Eu preciso comprar três antenas, três conversores? Como é que se dá esse processo? Então, a gente orienta a população sempre assim. A antena, ela pode ser compartilhada com mais de um televisor. Porém, o conversor, para garantir que a gente tenha uma programação individualizada para cada televisor, a ideia é sempre ter um conversor por aparelho. Então, se eu tenho, por exemplo, uma televisão na sala, que já é digital, porque é uma televisão mais nova, fabricada de 2010 para cá, ela já está ok. Está lá, percebi que está com um canal com ponto, é uma televisão digital, ela não precisa de conversor, basta antena externa ou HF. Já a televisão do quarto, por exemplo, se for de tubo, essa sim precisa, então, de um conversor ligado, inclusive, na mesma antena da sala, para que a casa, então, possa ser 100% digital. Nessa fase, é muito importante que as pessoas verifiquem todos os seus televisores, né? Porque como a gente tem os dois sinais funcionando ao mesmo tempo, eu vou estar na sala recebendo o digital e no quarto recebendo o analógico. De pronto, eu já percebo que a imagem é um pouco diferente. Às vezes, a gente acha, ah, está chiado e chuviscado porque a minha televisão é antiga. Não, quando a gente coloca numa televisão de tubo um aparelho de conversor, para a TV digital, ele fica com uma imagem excelente, né? Então, o que caracteriza o chuvisco e o chiado é o sinal analógico, não é a qualidade da TV, né? Então, é importante que as pessoas estejam bem informadas, verificando se toda a sua casa está realmente 100% digital. É isso que garante que essa família, então, vai poder seguir assistindo a sua televisão com a sua programação preferida, sem interrupção, no dia 5 de dezembro. Márcia, e a chegada do sinal digital no Brasil, em Santa Maria, na região, ela traz benefícios muito maiores do que uma televisão que pega melhor, com uma imagem de cinema e som de cinema. Quais são esses benefícios? A gente tem um benefício direto, né, que é para a TV, melhor imagem, som, mobilidade, interatividade, inclusão, mas a gente também tem dois outros benefícios que também estão no entorno da comunicação, né? A gente está passando também por um processo de migração do rádio AM para o rádio FM e alguns canais do analógico migrarão para a expansão da rádio FM. Então, a gente também vai acomodar melhor as rádios FM com essa operação do desligamento do sinal analógico, né? E tem um outro benefício, que é o benefício da internet, né, melhoria na internet móvel. Essa internet que a gente usa no celular, 4G móvel, né, ela hoje percorre a mesma faixa de frequência que o sinal analógico de TV. Então, a gente tem uma faixa congestionada, vamos dizer assim, uma BR com caminhão e carro ao mesmo tempo. A gente vai cortar lá, né, no dia 5 de dezembro, os caminhões, por exemplo. Então, os carros vão passar com maior rapidez, né? Então, é uma metáfora para a gente entender que realmente, a partir do desligamento do sinal analógico de TV, a gente terá uma internet móvel mais ágil, isso em média 90, 120 dias após o desligamento. Por isso que a gente diz que essa operação, ela atende todas as pessoas. Mesmo quem está nos assistindo por TV a cabo, que já é digital, terá o benefício da melhoria da internet. Então, toda a população, né, acaba de uma certa maneira sendo beneficiado ou pela TV, ou pelo rádio, ou pela internet, ou por todos os três, né, movimentos. Certo. É um momento realmente histórico, assim, né, Camila? Assim, é um momento que nos emociona porque a gente contribui, todos nós, né, vocês aqui comunicando, as famílias se preparando, as equipes de engenharia expandindo, né, o seu trabalho, todos nós contribuímos para que a gente tenha uma comunicação mais qualificada, né? Nos igualando a outros países que já fizeram esse processo, né? Já foram mais de 60 países no mundo que fizeram essa migração, e hoje, aproximadamente, 50 países, junto com o Brasil, desenvolvem essa operação de migração do analógico para o digital. Marcia, e essa questão da TV a cabo? Então, tu já falou um pouquinho, mas quem está nos vendo hoje pela TV a cabo, que nós estamos no canal 16 da NET, ela já está dentro do sinal digital, não precisa fazer adaptação nenhuma. Como é que é? Isso. O que acontece é que quem hoje nos assiste por TV a cabo ou parabólica recebe via satélite, né? Então, capta a programação, né, não da TV aberta, capta a programação, paga, né, no caso, pela TV a cabo, né? E aí, o que faz com a sua casa? Bom, se no futuro ela desistir de usar o serviço pago, ela precisará colocar um conversor para seguir assistindo a sua programação. Mas nesse momento em que ela segue fazendo uso da TV a cabo, ela não vai sofrer nenhuma interrupção. Meia-noite e um do dia 5 de dezembro vai assistir, seguir assistindo a sua programação normalmente. Já é digital. Sim. Nós também estamos operando agora, neste momento, em caráter experimental, no canal 18.2, né, na TV aberta, em sinal digital. E em breve, em dezembro, de forma definitiva, então, a TV Câmara estará também em sinal digital, né, aberta para toda a comunidade assistir a programação do Legislativo, né, e outras tantas pautas que nós trazemos aqui no Câmara Entrevista de Relevância Social. Então, assim, ó, a questão, voltando um pouquinho para a questão da televisão de novo. Antigamente, quando a televisão analógica dava algum ruído, se subia lá em cima da casa para mexer a antena. Hoje, no sinal digital, não é bem assim. Como é que eu faço? Eu tenho que fazer uma busca de canais? Como é que funciona isso, Márcia? Exatamente. É um pouquinho diferente, né, no sinal analógico é bem isso que tu dizia, né, ah, então, eu colocava, às vezes, um bombril, né, ou eu estava lá, alguém em cima, mexe mais um pouquinho para cá, mais um pouquinho para lá, e aí a televisão, então, analógica voltava a funcionar e a gente captava, né, então, o sinal. Na TV digital é um pouco diferente. Eu coloco, né, a antena dirigida, então, para o morro, onde estão as antenas de transmissão das emissoras, e faço a sintonia, buscando ali no controle remoto os canais, né, então, vai se processar um tempo e vai fazer a busca, né, a gente tem conversado com as pessoas que, por vezes, tem oito canais no analógico e, quando fazem a instalação do conversor, captam até 17 canais do digital, né, então, realmente, a gente tem uma ampliação do serviço, né, para a população. Mas é muito importante, quando sair, né, o sinal, por exemplo, ah, eu estava assistindo um programa, um canal que eu gosto, ele saiu do ar, não adianta mexer na antena, tem que fazer novamente a busca de canais, né, é um novo jeito de assistir TV, então, faz essa nova busca, veja quantos canais, né, ela, ela, então, captou, e aí, se não captou o canal, aí, sim, mexe novamente na antena e volta a fazer a sintonia, né. É um processo um pouquinho diferente, mas que garante mais qualidade também, e ampliação, né, do número de canais que a gente assiste. Então, a gente percebe que, aos poucos, a população também vai se adaptando, né, assim como a gente se adaptou com o celular, a gente também vai se adaptando com a TV digital, né, para ter um melhor serviço. E essa questão da adaptação, é importante também a família, os amigos, ajudarem aquelas pessoas com idade mais avançada ou que não é tão ligada na tecnologia para fazer esse processo do analógico para o digital, né, Márcia? Essa fase é muito importante, né, as pessoas que vão ficando mais para o final, que ainda não fizeram a sua conversão, que não são digitais, são justamente as pessoas mais idosas, aquelas que têm um pouco mais de dificuldade. Então, a gente vê, assim, pelas comunidades, um processo bem bonito, assim, de solidariedade, né, dos netos ajudando os avós, dos vizinhos ajudando aquele vizinho que é um pouco mais idoso, né, porque a ideia mesmo é que a gente crie essa onda positiva de solidariedade aqui na região, né, onde todas as pessoas podem fazer a sua parte e podem também ajudar as outras, né. Olha, não sabe se tem direito a receber o kit? Vem cá, eu vou te ajudar, eu vou ligar para a Seja Digital, ver se tu tem direito, né, enfim, para que a gente possa, né, a cada dia ir tornando, né, Santa Maria e região 100% digital. Márcia, reforçando de novo a data, então, até o dia 5 de dezembro, o sinal analógico vai ser desligado em Santa Maria e região. Se, por ventura, alguém não se atualizar até lá, como proceder? Precisa entrar em pânico? O importante é não deixar para a última hora e já fazer uso da TV digital desde agora. Mas se alguém ficar para trás, né, na tela da sua televisão, quando desligar o sinal à meia-noite, um vai aparecer o telefone da Seja Digital, esse mesmo que a gente está dizendo aqui, 147, e a pessoa pode entrar em contato conosco, né. Claro que eu volto a dizer que toda a nossa energia está mantida, né, e concentrada até a data do desligamento na região, né. Então, a gente está com uma equipe grande, mais de 50 pessoas atuando aqui, né, fazendo os mutirões, as atividades culturais, né. Então, não é difícil cruzar com alguém da Seja Digital sempre com o nosso uniforme, né, ou com o próprio mascote nosso, né, o digital, para tirar dúvidas, esclarecer. Então, a gente alerta a população a não deixar para a última hora, né, e fazer realmente a migração para deixar o sinal analógico para trás e deixar Santa Maria 100% digital. Marcia, vamos reforçar mais uma vez sobre como a pessoa sabe se ela já está nos assistindo no canal digital. Na verdade, nós não temos o canal analógico, né, nós somos digitais agora nessa fase de transição. Mas outras programações, se ela está assistindo no digital, se ela está no analógico, como é que ela percebe isso? Só para deixar claro para a comunidade que está nos assistindo. Então, quem está nos assistindo no analógico vai perceber na parte superior direita da sua televisão uma letra A, né, o famoso Azinho, né, sinal, então, de que ela está recebendo o sinal analógico de TV. Um sinal chuviscado, conchiado, também é um sinal analógico, né. Televisões de tubo sempre são analógicas, se não estiverem com o conversor embutido ali, né, colocando o conversor na frente ou ao lado do televisor é sinal de que ela é analógica também, né. Já o sinal digital, a melhor forma é perceber que é um canal com ponto, né, como tu dissesse aqui, vocês são 12 ponto... 18 ponto 2. Isso, 18 ponto 2. Então, quem está assistindo no 18 ponto 2 já está pegando, então, a TV Câmara, né, como digital. E todos os outros canais sempre são acompanhados de ponto, né, ponto 1 ou ponto 2 ou ponto 3, enfim. Então, essa é uma primeira, né, importante identificação. Depois a gente percebe também, né, ou no manual de instruções, né, se a televisão já tem o conversor embutido e alerta. Aquelas pessoas que têm televisores mais novos, comprados de 2010 para cá, de tela fina, esses já vêm com o conversor embutido. Márcia, estamos nos encaminhando para o final do programa. Tu gostaria de deixar mais algum recadinho para a comunidade, para que todo mundo se atualize, nos veja aí num sinal melhor? Queria dizer isso, né, agradecer a população de Santa Maria, né, pelo empenho. A gente está aí nessa reta final com uma grande procura, né, então a gente percebe o interesse da cidade, isso é muito importante para nós, o esforço de todas as pessoas. Dizer que a gente ainda tem, né, em torno de 8.200 kits na região e na cidade de Santa Maria 7.000 kits para serem entregues, alertar a população a entrar em contato com a CIDIGITAL pelo nosso telefone, site, CRAS, indo até um centro de referência de assistência ou a uma das nossas ações, né. A gente quer, sem sombra de dúvida, chegar lá no dia 5 de dezembro com a região e a cidade de Santa Maria, né, comemorando, fazendo o desligamento do analógico, deixando o asinho para trás, né, 100% digital. Os contatos, então, passaram ali na tela para quem ficou com alguma dúvida, né, liga lá para o SEJA DIGITAL e volte a ser, e SEJA DIGITAL, na verdade. Então, Márcia, muito obrigada pela tua presença aqui, acho que prestamos muitos esclarecimentos para a população, né, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Tá certo. Então, nós ficamos por aqui, até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto